E aí, salve, salve toda rapa, aqui no Esportes da América, hoje tem Eddie Rock, participação do meu mando 3D, esse meu groto, é nóis. Revolução na porra do bagulho, e nós fazemos parte, por isso que vocês, Eddie Rock, Dom Pichote, Gregory, nos fala da lei, e eu sou função, mas não gasta o meu time, eu não sou um funcion, eu não tá ligado no crescente, hoje a solta é suas representões, a lição saquinha, tem que ficar esfriou o nosso, em quem tá negão, vai pegar é cantiloso, E só o original de São Betão foi incrível Só não vai pra duplo cunec Já se eu tô jogando com os braços patrões Só falo da Gia e o que me ganha de mais Só falo, eu sou dos golpes, sou polêmica só E nós uma bela, meu tipo, a cabelo brilhante Pega essa louça, de cabelo, um black Meu black, a caixão, o fome, o clap Se eu sei aqui, e meu filho vai com o som Pra só não ver, bate o meu coração Porque isso é do bom, dá um toque de viajar E dá um toque de cruzão, sem português E nós uma bela, nossa, tá sem luz e lá Juga as coisas em terra, sem luz e zifar Porque a batida não morre, ele só começou Vai na praça dos pretos, e os guardam no lor E dá um toque de sol Pega essa louça, pelo que eu falo Meu rap é do que eu, que não vai prosseguar Eu vou agavando, se não pra só não vai chegar Ele não vai entrar, e não vai mais gostar E dá um toque de viajar E eu não quero uma linda mulher E eu quero um parceiro E dá um toque de viajar A cala do seu, porque a função Se o rap não mais ocorrer É muito bom, é muito bom É muito bom, é muito soltado É muito sacado, sangue, lavado, sangue É muito bom, é muito sacado, sangue É muito sacado, sangue, lavado, sangue É muito sacado, sangue e raiz É muito bom, é muito bom, é muito bom É muito bom, é muito bom A CIDADE NO BRASIL É a confusão, não, mas a confusão porque de seu, não, não apresenta de tal, mas você não é, não, 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 não. Então, pode só, deixa o som aproximar, não, 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 não. Maravilha, hoje que eu vou, e a partir do que eu te diria, não era mais para a morte, não, 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 não. Você que disse a confusão, seu chão, seu chão, meu o pão lerê, por que não posso, eu e não me manda de citar que seja. Não dizer de que te apaguei, pois é das credições que são caçam Um jogo de comunei, e a minha depressão Me joguei com uma feira, com imperdição Se sentindo pior, a resposta do meu negócio Quando se passasse em perto do canju, ajudou o mundo Comprei em todos os planos de quatro anos A fitação foi na monta daquete Quando ele abusa suja de que o gás E se sempre afim, é maravilhoso Se não assistiremos ruim, eu não estou sempre feliz Jornal da Rosé, eu sinto a escrita do top, Quero matar você, mas meu cabelo é pra mim! Estou gastando, a palma é um inútil, Eu morro aos socos, me senti a síntios, Esquimando o dia, eu vi quando deu pra mim, Vivo na época, eu ia ser mal, Esse rock frio! É a machine, o olho tá todo, Fodeu, vai o povo ver que pique, Está amissando, eu coloquei as camisas, E se grita, tá só me ligado, Tênis pra onde? Se não chorar, o povo era pra mim, Às vezes me trata até pra porta, Os preto, os dons, os atalhos, não me dá ser mal, Agradeço os outros, vindo na chuva, Que cora do top, fez mal, O primeiro do meu pai, policial, Jogar final de balda, não me enrata, Estrema, eu vou dar apoio, Não caixa nada, não vejo ficar dominada, Vejo os pretos ser um bicho, e todos com o outro, Os outros, são mal, Jô, eu sou das grão, ah, 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 mal a mentirização do céu Resulta, tem que estar com o pé do céu E que eu, tem que lutar, nem que me engana Pô, ó, só, o bom juiz, seu coração Só ouviu o que você me diz, acerte o perdão Seu problema é da glória, mas a doção é glória E a saber, reflete o céu, não pegou Seu chique desde já, começa a voltar Só para você chamar, eu estarei lá Resulta, veneno, que perdi, bom Um dia, um mês, tem que ser, nessa ligão Apunção Fui nessa ligão Apunção Fui nessa ligão Apunção Lada do direito, nessa ligão Apunção Lada do esquerdo, fui nessa ligão Apunção Todo mundo, fui nessa ligão Apunção Mais uma vez, fui nessa ligão Apunção Nós também somos, caralho E aí